Fala galera do YouTube, aqui é o Varujão, trazendo mais um vídeo para vocês de Minecraft, de Minecraft eu vou fazer uma série disso pessoal, a nós vai, não, você vai ver pessoal, mas deixa eu, deixa eu leitar para vocês, o Kaique é esse aqui, o Kaique, e como é, e a Zegra é assim pessoal, a Zegra é assim, é, não, ah essa aí, tá bom, foi uma massinha, você tá vendo a cabeça do Steve ali, é o Kaique, e eu sou o zumbi, e eu vou escolher que lado eu vou, e vou, vamos, criar casas para, ficar lá depois, ela tem acabado todos esses Luke Brock, eu sei, como é Luke Brock, mas não sei, esse Luke Brock, não é Luke Brock, ah, então você não abaixou a textura, eu vou fazer uma técnica pessoal, pera, vamos resolver isso aqui, eu já vou, eu sou um exotório, e agora pessoal, é assim, é Luke Brock, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, é um ovo de chuca, é um Luke Brock, e olha o que que ele deu, para nós, um slime, olha, eu tô no criativo, olha o que que ele fez, olha o que ele deu para nós, esse item aqui, que não sei para que, eu sei, vai ser, vai ficar, e ele vai assim, né, vai no lado, Kaique vai no outro, e agora, eu vou piscilar, depois eu, eu preciso escolher uma casa, onde eu vou ficar, e olha que eu não vou terminar todo o Luke Brock, a nós, batalha, mas eu não vou terminar, vou abrir dois Luke Brock para o vídeo, espera aí, ainda já vai voltar, voltamos pessoal, e agora Kaique, Kaique vai, sai daí, sai daí, eu tenho três ferros, eu tenho quatro, e aqui, Kaique, aqui tem, tem uma coisa, que você pegou aqui, daqui, do baú, eu deixei, eu deixei um baú, que eu escondi no céu, tá Kaique, eu não estou na, pessoal, eu não estou na, 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 na versão, mas está na, é, mas está nessa versão, não tem muitas coisas, mas eu gravei, porque eu não preciso de licença, por isso que eu, baixei essa versão, e eu estou com aquele, ali, que dá para nós jogar junto, jogando, agora de não andar, deixando eu me jogar junto, acima, ia precisar de fazer isso, e é onde eu vou morar, pessoal, aqui, mas eu não sei como é que eu moro agora 1942, eu não sei como é que, não sei como é que eu faço, eu faço, caso por�, tipo, não sei, Música 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 Agora essa série vai ser Vai ser Amém A série vai E é Caíque A nós também gravamos outros... ...tunos... ...tunos... ...um quebrar o outro... ...um quebrar tem que ser lá... ...que eu já... ...aí que eu tava achando... ...aí que eu tava achando... ...tumar com tudo o outro dele mesmo... ...tumar com tudo o outro... ...um quebra o outro... ...um... ...um que eu já sei como... ...aí que eu sei... ...aí que eu sei de forma... ...aí que eu sei de forma... ...e a nós já testou pessoal... ...aí que eu já testou esse aí... ...se brincadeira... ...e o cara que perdeu... ...eu tava... ...eu tava com a... ...eu tava com a madura... ...de ouro... ...espinho... Eu tinha um totem, eu tava com dois totem, depois eu peguei um totem, levei, ele derrubou, ele derrubou, ele derrubou, 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 derrubou eu. Eu deixei, nossa ainda tá lá Kaique, nossa já tô criando minha casa, não vai. Eu sei fazer muitas coisas assim, vou sei fazer aqui ó, perfeito aqui pessoal. Pronto. Vou fazer isso aqui, eu não posso abrir isso porque a TNT que abre aqui, você não ia querer abrir perto de casa, porque quebra. Nossa, você já tá vendo? E sai João, aí você percebe que vai sair um monte de negocinho colorido. Eu não posso pessoal, eu não tô sempre disso. Depois eu arrumo. Não fica da hora, mas depois eu arrumo. Tá difícil. Tá difícil pegar madeira Kaique, eu moro no mar. Quem eles moram? Eu moro no mar, é difícil pegar madeira. Eu preciso de uma sempre. Eu acho que ficou gostoso, por isso que eu não gosto disso aqui. Girei lá. Hummm. Que legal. Acabei de tomar a minha mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É isso que não vai. E lago. Entra... Pessoal. É porque o mapa tá carregando e o que esse... esse tronco ali, ele só deixa de jogar aline, E fechou, vai fechar Mas não vou fechar Aquele troço ali não deixa eu fazer nada Ele já tem Antes Pelo que? Não deixa eu fazer nada Você acha que eu tenho Um choque ali no Pacífico? E quando ele pegou tudo Falou troca Eu sempre Eu sempre Tá bom Mas vai ali Tem um monte Tá ficando de noite Eu não tenho aqui Tá vendo minha cama Nossa Nossa Kaique Onde você tá? Você tá fazendo sua coisa? Eu tô morando na minha casa Vai que dá um beijo Sumiu Sumiu Minha cama ficou que ela do chão e sumiu Agora só tô aqui e você mostrou também Sumiu minha cama Sumiu Um beijo Um beijo de dor Tá bom Tá bom Tá bom Tá isso aí E é assim mesmo pessoal É assim mesmo Acontece isso Toda hora Toda hora Muito bem Deixa eu dormir aqui Tá tranquilo Aí já saiu do mundo E eu tô morrendo E agora eu tô me E aí Eu tô me E eu tô me Eu tô me E eu tô me Vou precisar Té Eu acho que é fácil não levar a puta também, mas estou com a gente com a gente. Vai, eu não tinha que embolado, porque é massa. Só isso? E não quebrei. É bom o monte? Eu estou com fogo, eu não vou morrer com fogo. Eu só consigo esquentar, que nada de fogo. Três, né? Que saco! Eita! Eu esqueci. E eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Não é nada, é a última, é a última. Eu ganho carga de negócio ainda e pede com ele para dar sorte. E não explodir. Não gosto, pede com ele. Olha isso. Vou precisar de bater. Vou pegar uma cadeira. Parece esse louco. Ih, peraí. Só vou colocar um fogo. Peraí. Como bem, tá? Como eu não consigo pode fazer isso? Eita? Eu, você que... Parece que já está em uma cadeira. Tão lá no prazo, que tanto. Eita. Você já quebrou com o bloco? Você já quebrou com o bloco? Já Não, eu deixei um baú Ação Pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui pessoal Eu vou fazer umas coisas novas pessoal Porque vai demorar muito Mas essa casa, que eu estou sendo dele, eu vou subir lá e fui lá Eu vou demorar muito Então eu vou deixar em off pessoal E eu vou, eu já vou Pessoal Dá o like, compartilha esse vídeo Escreve o canal E assina o sininho E Kaique E eu Kaique, você já vai sair? E eu já fui pessoal, tchau 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 Tchau